E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma conversão de GTA V para San Andreas Agora o Observatório Galileu Remake, que foi convertido para San Andreas Que agora eu vou demonstrar aqui Ele vai substituir o antigo Observatório do GTA San Andreas Original por este novo, muito mais trabalhado, muito mais bonito Que foi convertido do GTA V Como vocês podem ver aqui, bem diferente Compatível com o mod Loader Olha aqui, deixa eu mostrar Quando vocês fazerem o download Vocês pegam somente a pasta Vedomo É sempre uma pastinha Sempre que eu postar aí, Vedomo Eu adicionei junto com até o outro que eu postei anteriormente a este O Pierre aqui, da Praia Nova de GTA V Funcionam de boa os dois juntos aqui Então está aí o novo Observatório Galileu Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês verem como é que está Tudo muito bem remodelado Redondinho o Observatório Está perfeito, olha agora a frente dele Nem se compara com a versão anterior de San Andreas Localização do mapa, deixa eu mostrar para vocês É aqui, Vedantes Buffs É aqui Ele substituiu exatamente o Observatório aqui Que já existia aqui em San Andreas Olha a sua frente como está bem realista O cara tentando até entrar aqui Vamos dar uma voltinha aqui para a gente ver A estrutura está muito bonita Muito bonita mesmo Vamos dar uma voltinha aqui Ele altera até a textura da grama Tudo aqui Coloca essas texturas na grama Dá para entrar aqui por trás também Está muito bonito Olha só a perfeição aí do chão O ralo, tudo Sujeira Igualzinho Está igualzinho Tem uma parte aqui que desce Passa aqui no meio das árvores Para ver o cenário O pessoal correndo feito louco Vamos visualizar assim Aqui é outro local Onde o Michael faz uma missão Ele se encontra com o pessoal por aqui Lá no GTA V Olha a sujeirinha que legal no chão Por aí vai Dá para dar a volta por aqui Ficou muito melhor do que o original Que estava aqui antes Tem só algumas coisinhas aqui Como sempre Que é da grafite Que era da estrutura anterior Aqui dá para descer por aqui também Pelas escadinhas Dá uma explorada por aqui Olha o pessoal passeando aí Que legal que tem muita gente aqui Fica passeando Eu estou vendo uma estrutura ali embaixo Ali O que é aquilo ali? Dá a impressão de ter visto alguma coisa aqui Dá a impressão Não sei que ia abrir aquilo ali Tá, vamos continuar aqui Olha aqui Aqui um elevadorzinho Um botãozinho aqui tudo Os banheiros Bem legal também Aqui ó Banheiro E aqui uma escadinha Que dá acesso ao telhado Aqui ó Olha só que louco E aqui o telhado aqui superior Bacana E é isso aí galera Quem quiser fazer o download O link está aí na descrição Olha o macaquinho aqui Olha só que bacana O link está aí na descrição Do vídeo Infinite Power Para quem quiser fazer o download Vai fazer o download direct Do site da autora lá Do GTA Inside Michele Vocês clicam lá Espera os 5 segundos Depois clica em fechar propaganda Aí você já vai fazer o download Beleza Então galera Olha só o tamanho disso Que ficou Olha Gigante Ficou muito bonito Adicionou no modo loader Já era Muito bonito 3 2 Fui